Música Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia Jesus, que o mundo salvastes, dos que remistes cuidai. E vós, Mãe Santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros, todos dos anjos, patriarcal legião. Profetas de tantos méritos, pedi por nós o perdão. Ó precursor do Messias, ó hostiário dos céus, com os apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires, vós, confessores, pastores, virgens prudentes e castas, rogai por nós, pecadores. Que os monges peçam por nós, que os monges peçam por nós, e todos que o céu habitam. A vida eterna consigam, os que na terra militam. Honra e louvor tributemos, ao Pai e ao Filho também. Com o seu amor, um só Deus, por todo o sempre. Amém. O reino celeste é a morada dos santos. Sua paz para sempre. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedente e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O reino celeste é a morada dos santos. Sua paz para sempre. Aleluia. Vós, santos do Senhor, bendizeio para sempre. Obras do Senhor, bendizeio, Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizeio, Senhor. Anjos do Senhor, bendizeio, Senhor. Águas do alto céu, bendizeio, Senhor. Potências do Senhor, bendizeio, Senhor. Lua e sol, bendizeio, Senhor. Astros e estrelas, bendizeio, Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizeio, Senhor. Brisas e ventos, bendizeio, Senhor. Fogo e calor, bendizeio, Senhor. Frio e ardor, bendizeio, Senhor. Orvalhos e garoas, bendizeio, Senhor. Geada e frio, bendizeio, Senhor. Gelos e neves, bendizeio, Senhor. Noites e dias, bendizeio, Senhor. Luzes e trevas, bendizeio, Senhor. Raios e nuvens, bendizeio, Senhor. Ilhas e terra, bendizeio, Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizeio, Senhor. Plantas da terra, bendizeio, Senhor. Mares e rios, bendizeio, Senhor. Fontes e nascentes, bendizeio, Senhor. Baleias e peixes, bendizeio, Senhor. Pássaros do céu, bendizeio, Senhor. Feras e rebanhos, bendizeio, Senhor. Filhos dos homens, bendizeio, Senhor. Filhos de Israel, bendizeio, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizeio, Senhor. Servos do Senhor, bendizeio, Senhor. Almas dos justos, bendizeio, Senhor. Santos e humildes, bendizeio, Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Asarias, Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Vós, santos do Senhor, bendizeio para sempre. É motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que Ele ama e lhe pertence. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dosgumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações, infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que Ele ama e lhe pertence. Leitura breve Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Os justos se alegram na presença do Senhor. Os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os justos se alegram na presença do Senhor. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Aleluia. Repletos de alegria, invoquemos a Deus recompensa e glória de todos os santos e santas, e digamos, salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Deus, fonte de santidade, que fizeste brilhar nos vossos santos e santas as maravilhas da vossa graça multiforme. Concedei-nos celebrar neles a vossa bondade infinita. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Deus eterno e misericordioso, que mostrastes nos vossos santos e santas as imagens mais perfeitas do vosso Filho. Fazei que por eles sejamos conduzidos a uma vida de maior união com Cristo. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Rei dos céus, que por meio dos fiéis seguidores de Cristo nos estimulais a buscar a cidade futura, ensinai-nos a seguir com os vossos santos e santas o melhor caminho para chegar à pátria eterna. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Deus eterno, que pelo sacrifício eucarístico de vosso Filho nos unis mais intimamente aos habitantes do céu. Fazei que os celebremos devotamente em espírito e verdade. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar, numa só festa, os méritos de todos os santos. Concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.